Beleza, beleza, meus nobríssimos! Alô vocês! Quero agradecer de novo pelo carinho de vocês estarem aqui para acompanhar mais esse vídeo aqui. Valeu! Para quem não sabe, o nome desse canal aqui é o... Desculpando aí, o nome desse canal aqui é o canal Numismática R Santos e aqui Raul dos Santos falando. Vamos embora, meus queridos! Mas, às vezes, para a gente fazer um pseudo-cenário como esse aqui, às vezes a gente tem que fazer gambiar. Então, eu descontrolei aqui, desequilibrei aqui, né? Beleza, vamos embora, meus queridos! Vou mostrar para vocês minha coleção de moedas, ou melhor, de cédulas estrangeiras, viu? Uma dica que eu vou dar aí para os fabricantes destas pastas catálogos aqui, olha! Essas pastas aqui, olha, procurem fazer isso aqui com um metal mais, vamos dizer, legal! Porque essas aqui, oxida, né? Fica oxidando, olha o ferrugem aí, olha! Aí pode passar ferrugem sim, pode passar para a cédula e aí fica aquele caruncho de ferrugem, né? Beleza, mas vamos ao que interessa aqui. Aqui, a princípio, eu queria fazer uma coleção de cada país, ou melhor, uma cédula de cada país, viu? Uma cédula representando cada país. No caso aqui, nesse caso aqui, eu abri a sessão para colecionar todas as cédulas de dólares. Claro que eu não tenho todas, né? Eu acabei nem comprando aquela lá do Baiano na feira, mas essa feira vai dar certo para eu conseguir ela dele. Essa próxima, amanhã, viu? Amanhã tem feira, pessoal! Não se esqueçam, você ainda não é, não seguiu ainda aqui a Numismática Marques? Segue aí, meu querido, que amanhã tem novidade, vocês vão concorrer. Amanhã vai ser top, viu? Numismática Marques aqui no Instagram. Enfim, meus queridos, está aqui, olha, de dólar, eu tenho aqui de um dólar, tenho de dois dólares, tenho essa aqui com erro de corte de cinco dólares. Legal, não é? Olha que errão, cabuloso! E ainda mais dos estates, para ter esse erro de corte aqui, moço de Deus, aqui é muito difícil, muito difícil. Olha que legal, olha que legal! Essa aqui é de 10 reais, eu comprei de um amigo aqui, próximo. Ela está MBC, não se engane, mas ela está MBC, viu? Sim, um MBC bonito. Aqui, essa aqui, eu não sei de qual país é esse. Suriname, Suriname. Vão desculpando aí, que eu não sei de todos os países aqui não, viu? Porque tem umas letras que não dá para a gente saber. Esse aqui é lá do Japão, que veio da Giovana Raquemi. Falar nisso, estou preparando, Giovana, que está cheio de coisa que eu não posso nem mostrar, mas está cheio de coisa que eu vou arrumar tudinho para me enviar. Quero enviar ainda esse mês para a Giovana Raquemi, muita coisa, viu? Enviar também para o meu amigo Max Cédulas. Alô, Max! Valeu, campeão! Depois eu vou ligar para ti para conversar pessoalmente contigo, meu irmão. É, o Max é uma das pessoas contribuintes que sempre está compartilhando nossos vídeos. Eu estou sempre explicando no final do vídeo, sempre tem que compartilhar esse vídeo e tal. Ah, deixa aí nos comentários, Aldo, eu estou contribuindo, estou compartilhando teus vídeos. Deixa aí para eu ficar sabendo, viu? Olha, essa aqui parece que é do Peru. Peru aqui. Ah, falar em Giovana. Ô, Giovana, muito obrigado aí, minha querida. Ela mandou várias cédulas, por exemplo, cédulas de determinado país. Ela mandou 5, 6, 7, às vezes até mais de 10. Então, fica difícil, assim, para mim, colecionar uma de cada, porque são peças muito bonitas e aí fica difícil para mim desfazer, não é? Eu vou ver como é que eu faço aqui. Olha só, essa aqui é aqui do Brasil mesmo, é um... Não é original, aqui é uma réplica, mas que é um papel muito bem feito, muito... Um papel bem bacana mesmo. Isso aqui foi de um leilão que eu consegui. Aqui, Japão, aqui, Coreia, aqui que tem aquele... É o pai daquele baixinho lá invocado, que pipoca-bomba para todo lado. Olha, aqui é do... Deixa eu ver aqui, é da Somália, né? É Somália ou Eritreia? Um dos dois. É da Somália, é Somália mesmo. Essa aqui é muito legal, aqui do futebol, não sei, não lembro aqui de qual país. Eu sei que depois eu vou ver as etiquetinhas, viu, Carlos? Depois, vai preparando aí as etiquetas, aí eu vou inserir aqui no álbum para ficar mais profissional, mais bacana. Aqui é Sem Franks, é Sente e vários países aqui, repito, eu não sei dizer. Aqui me parece que é lá do Afeganistão, lá nas Arábias, né? Parece que é Camboja, esse aqui, esse aqui é de Israel. Esse aqui é de Israel. Eu, infelizmente, botei a perder minha coleção todinha de Israel por causa dessas autografias aqui, mas vamos embora. Chorar não adianta. Aqui, Eritreia. Eritreia fica lá no chifre da África, entre lá perto de Chibuti, ali naquele país lá. Você que é cristão, você sabe que lá é a janela 1040, onde a gente não pode falar de muita coisa aqui. Infelizmente, a gente não pode falar o que a gente gostaria, às vezes a gente quer criticar alguma coisa, a gente não pode, ah, não pode. O vídeo não vai ter relevância e tal, mas, enfim, eu vou parar por aqui. Esse aqui tá solto, é? Nossa, tá solto mesmo. Olha que maravilha. Que peça bonita, que peça bonita. Eu deixei ela solta assim. Acho que tem algum sentido aqui, porque eu deixei ela solta. Mas eu ainda tô organizando, viu, meus amigos? Tô organizando essa coleção de estrangeiras. Portanto, vocês não estranhem, não estranhem porque eu tô organizando ainda. Olha que peça bonita. Das Ilhas Maldivas. Lindíssima. Olha o contraste desse verde aqui, o contraste com o azul. Olha que belíssima. Lindíssima. Muito bom. Madagascícara. É um país, eu não sabia, mas beleza. É muito bonito, olha aí. Tem um sapinho colorido aí. Mas não se engano, esse bichinho aqui é venenoso. E o Zin de colocava lá o... Coletava a ponta da lança aqui pra poder fazer suas caçadas. Aqui é de... Não dá pra ver direito aqui. Mas beleza. Tá aí, ó. Cédula. Coloquei aqui uma cédula de cada país pra tentar ficar bem legal. O negócio enganchou aqui. Eita, cangalho. Pronto. Aqui. Aqui é da Guiana. Dólar. É assim mesmo, meus queridos. Eu vou ficar em pé mesmo, que é melhor. Antes que dê um mico aqui. Pronto, pronto. Eu vou ficar em pé mesmo. É melhor. Melhor do que arriscar aqui em cima de duas cadeiras. Vamos embora. Olha que peça bonita. Olha só. Lindíssima, hein? Olha que legal demais. Muito bonita. Não sei de vários países. Eu não sei se aqui é de Mianmar. Tá aí bem nítido aí. Aqui deve ser lá da China. Porque tem esses casos assim, parecido a um castelo, né? Olha que legal. Esse aqui. Malawi. Malawi. Eu não sei. Eu sei que é bonita também. Essa aqui me parece que é de polímero. Muito legal. Nigéria. Aqui parece que é... Não sei se é Afeganistão. Uma coisa assim. Essas cédulas árabes são as mais bonitas que eu acho. Que eu acho. E olha os arabescos. Olha os detalhes. Muito linda. Bonita demais. Olha essa aqui do Congo. Linda. Do leão. Giovana mandou pra mim. Na verdade aqui, a maioria dessas cédulas foi a Giovana que mandou pra mim. Aqui é de Honduras. Olha que peça bonita. Fala em Honduras. Ela mandou várias de Honduras pra mim. Cada uma mais bonita do que a outra. Essa aqui é de Angola. Angola. Lindíssima também. Muito bonita. Diga aí nos comentários. Você tem também cédulas estrangeiras? Você coleciona? Se coleciona, deixe aí nos comentários pra mim ficar sabendo. Quem sabe a gente não faz troca. Ou eu compro as cédulas que você tem repetido que faltam na minha coleção. E eu tenho muitas, viu? Muitas cédulas. Graças a... Teve algumas doações de alguns amigos. A Giovana Hakimi, que foi a que mais contribuiu para o meu acervo de cédulas estrangeiras. As pessoas me perguntam muito. Olha que peça bonita. Olha. Olha que um rei. Olha que legal. Bonitona, hein? Legal demais. Aqui parece que é do Vietnã. Vietnã. É legal. Aqui de República de Nova Guiné. Aqui é de Guiné. Eu acho que é. Aí as pessoas perguntam. Aldo, quanto é que custa a cédula de Bahamas? Lá não sei de onde. Tem outros países aí. Aí, meus amigos, eu não entendo, assim, muito de valor de cédulas estrangeiras, não, viu? Não entendo muito. Principalmente valores. Eu sei que eu estou colecionando uma de cada. E eu aprecio a arte empregada em cada cédula, na estampa. Eu aprecio tudo. Mas, no geral, eu... O que eu busco na coleção de estrangeiras? Eu não quero aquela que parece um tiquetezinho. Aquela que parece um vale de transporte pequenininho. Não, não, aquelas... Para mim, eu procuro não inserir aqui. Eu procuro uma maior, que tenha mais destaque. E que tenha beleza, né? Que seja bonita também. Olha que legal. Olha que linda essa aqui. Lindona, hein? Legal demais. Essa aqui, eu não sei... Eu sei que tem várias aqui que... Tem do Camboja também. Olha que arte. Olha que arte. Que arte. Olha só. Lindíssima demais. Essa aqui, minha coleção, deu uma turbinada. Falar nisso, mandar um abraço para o meu amigo Sheriff Mazaha. Ele me deu essa aqui. Deu de presente. Essa aqui de Digibolt. A Digibolt já fica próxima. A Eritreia, viu? Lá, chifre da África. Janela 1040. Essa aqui também, muito bonita. Lindíssima. Olha quanta da Zâmbia. Olha da Zâmbia. Olha essas cores aí. Olha o contraste dessas cores. Linda demais, viu? Olha aí. Olha aí atrás. Legal, legal, legal demais. Essa aqui, lindíssima também. Muito bonita, muito bonita. Filipinas. Linda, linda, linda demais. Aqui... Está faltando duas aqui. Depois... Aqui, Bank of Iraq. Falei aqui? É o Idul Irak. Muito linda. Essas cédulas... Né? Árabes, né? Aqui é do Uruguai. Linda demais. Muito top. Top, top. Essa aqui é Trinidade Tobago. Muito bonito. Top. Aqui as costas da cédula. Essa outra aqui, eu não sei de qual é. Essa aqui é bonita também. Muito linda demais. Olha só. Olha só. Linda. Do Egito. Vários países. E aqui, se finda, viu, meus amigos? Mas, não quer dizer que chegou ao fim das cédulas aqui do Irã. Eu tenho uma porrada de cédulas. Porrada de cédulas estrangeiras. Me falta é tempo para organizar. A Giovana, vez por outra, mostra aí. Está coleção de estrangeira. É o tempo, né? E também, eu tenho que esquematizar aqui uma temática para me colocar. Assim, do país tal. Aqui é uma sequência que eu consegui do país tal. Do país tal, a sequência, porque eu, como eu falei para vocês, eu consegui várias cédulas de um país, outra de outro, punhado de outro país. Então, eu fico assim, com pena de presente que o pessoal me dá para me passar para frente. Então, eu não quero já, assim, eu vou pensar o que é que eu vou fazer. Mas, para colecionar uma de cada país, aí já fica, assim, as outras ficam para escanteio, né? Beleza, meus queridos. Saiu, se findou bem aqui, viu? Eu vou comprar mais folhas para mim estar atualizando aí as minhas cédulas, a minha coleção. Você que gostou, muito obrigado por ter assistido e gostado. Se quiser deixar o like aí, deixe. Se quiser deixar o dislike, não tem problema nenhum. Fique à vontade, meus queridos. E vamos embora, forte abraço e eu vou ficando por aqui, nobrezas. Valeu, abração. Aldo Santos, ficando por aqui. Valeu, meus queridíssimos. Tchau. Tchau. Tchau.